É com grande entusiasmo que a Turbivap oficializa hoje a sua parceria com a empresa Riladyne, líder global em tecnologias de prevenção e eliminação de verniz em óleos de turbomar. A presença de verniz em sistemas de lubrificação é um problema recorrente para muitos usuários de turbinas, agravado por mudanças nas propriedades dos óleos aplicados nela, conforme nós já dissemos algumas vezes por aqui e que tem aumentado significativamente a incidência do verniz. Por isso, a partir de hoje, você precisa aprender e conhecer métodos eficazes de prevenção e tratamento de verniz na sua turbina. A Riladyne é conhecida mundialmente por suas tecnologias avançadas de filtragem e mitigação de verniz em óleo de turbomáquinas. A Riladyne é uma empresa sediada em Ohio, nos Estados Unidos, com presença em 17 países, incluindo o Brasil, e atendimento a clientes em mais de 40 países. O que isso significa para você? Com essa parceria da Turbvap com a Riladyne, vai proporcionar para a sua empresa uma consultoria especializada e uma gama completa de soluções e tecnologias avançadas para sistemas de lubrificação de turbinas, garantindo o desempenho ideal e a longevidade dos seus equipamentos. Entre os serviços que a Turbvap, com a tecnologia e o suporte da Riladyne, passa a oferecer a partir de agora, eu destaco aqui os contratos de manutenção assistida, para um acompanhamento constante e eficaz de sistemas de purificação de óleo, a remoção de verniz com a tecnologia BCAA, garantindo pureza dos óleos, as últimas tecnologias mais avançadas, comissionamento de ativos rotativos novos, assegurando uma operação sem falhas desde o início, serviços de flushing para mitigação de verniz e flushing de alta velocidade para a limpeza profunda e eficaz do óleo, hibernação de plantas com tecnologia Oil Mist, preservando seus equipamentos durante períodos de inatividade, serviços de descontaminação de fluidos e controle do teor de água em equipamentos críticos, protegendo contra falhas, locação de equipamentos para controle de contaminação e implantação de sistemas de lubrificação ProMist, fornecimento de equipamentos como filtros, unidades de filtragem offline, sistemas de lubrificação centralizados, conforme as normas API 614, 610 e muito mais. Com essa parceria, a Turbvap e a Riladyne se comprometem a oferecer o QIAD mais avançado em tecnologia para prevenção e eliminação de verniz, garantindo a máxima eficiência e segurança nas suas operações. Você está pronto para melhorar o desempenho das suas turbinas? Então eu convido você para acessar o link que vai estar aqui na descrição desse vídeo, para entrar em contato conosco ou passar a aprender mais sobre a presença de verniz em sistemas de lubrificação de turbomáquinas, para você se livrar de vez desse problema. Descubra como podemos ajudá-lo a proteger e otimizar os seus ativos com as soluções de ponta e definitivas. Entre em contato conosco, solicite uma apresentação. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho